Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? DJ Vitor, DJ Vitor Virado de uns dias viajando, cheio de vagabundo, maloqueiro chaveando Com carro que assombra as ruas, sem compaixão elas vai colar Dinheiro eu fiz de chuva, as cipelas se acabar, deixa a gorjeta pras putas Lipou o micro labial, a gata brigando faz por onde pra sentar no pau Se ela tá na minha eu como mesmo e tá tudo normal Posa no foguete sem capacete pela radial, pela radial Lipou o micro labial, a gata brigando faz por onde pra sentar no pau Se ela tá na minha eu como mesmo e tá tudo normal Posa no foguete sem capacete pela radial, pela radial Esvaziada da rapaz, enchendo a mente de brisa Virando as madrugadas até o nascer do dia Água colorida, uísque bebida Mata a sede das bandidas e a boca dela saliva Alegria é viver podendo sorrir, por isso eu gosto de comemorar Não sei até quando estarei aqui, o tempo não fala a hora de acabar Me diz quem não quer ser feliz, quem não quer fogar De Lala, de Louisville, de Evoque ou de Vela Enquenta com as notas, elas querem sentar Meu bonde marola, no morro, na pista De real e dólar, alto patamar Faz terno de maior riqueza, a sabedoria Enquenta com as notas, elas querem sentar Meu bonde marola, no morro, na pista De real e dólar, alto patamar Faz terno de maior riqueza, a sabedoria Faz de preta de time, o vilão é Respeita o time, sabe que nós é artista Nós canta o que vive, e na vida é um filme De se tocar do porta-luva, o arce do pão Nós é vitrine, chamas que cobram Cê sabe que é o tubarão Reserva VIP, só as que tão no caribe Na mesma medida, de corpo e portada da gringa Elas tão treinando todo dia Só pra deixar o mundo em fibra Ela quer sentar pra minha quadrilha Dota um brosso e cê entra no clima Ela quase quer patifaria Fica louca, louca de balinha Ela bota embaixo da língua Desca nas gasta só de pinga Tem recuada todo dia Acostumado com essa vida Bank, look com três modelos Num ódio vermelho, zoológico de lobo-guará Boladino, salseiro, sócio do Bradesco Manda fix pra patrocinar Nessa só vai faltar o Cadu Liga pra ver se ele estica Que o canhoto tá vindo da sul Com mais de oitenta rapariga Enquanto o Vitor de Itarrega Pra todas da festa Rebola, desce com o bandeirão Os coriga acerta o ponto na cartola Assim dizia o mano negão É a nada, o suco assusta Vai playback pro canto da rua Que os mena da favela chegando Caso nova trazendo do fã no esboa Fica o bico labial A gata vivendo faz por onde pra sentar no pau Se ela tá na minha eu como mesmo e tá tudo normal Posa no foguete sem capacete pela radial Esse é na mil na ladeira O menor, muita treta Só fuma da crema e marola no sul Sempre é aqui que eu falei pro gordinho Que eu vou de quebra suave, firmão E bico nos bico que fiquem os tiros Sem simpatia pra colar comigo Sem querer pá, mas não dá pra colar Que a pavela tá louca, eu tô louco no giro Respeita que é som de vilão É os leio, tudo tubarão Entenda que os moleque é bom E aceita que é a melhor gestão Pique um pacote lotado de nota Curte daquele jeitão que nós gosta Pique um lugar que não tenha Zé Pau Vou parque em que o gordinho lançou pra zoio agora Foda maloca é que eu sou pé na porta E se vim de lourota tá fudido Foda que eu ando sem paciência Foda pra quem tira comigo Foda maloca é que eu sou pé na porta E se vim de lourota tá fudido Foda que eu ando sem paciência Foda pra quem tá passando agora Na sua tela é a grã dos menor piscina Escuta e pega a visão Tá passando agora na sua tela é os de Junto com o gordinho Escuta que é a melhor gestão Tá passando agora na sua tela é a grã dos menor piscina Escuta e pega a visão Tá passando agora na sua tela é os de Junto com o gordinho Respeita que a melhor gestão De peitão durão entra no carrão Quer fumar um beck não solta a latinha não tem coração Só quer diversão Quer gravar o bundão e postar no insta Acabou de fazer uma loucura lá na roly Ela não dorme e puxa o bote das amiga É que os bigode de uma cota não tá pobre Estourou no norte tá com os mano que te explica Fala pra mim quem é que não quer ter essa vida Vida de artista Pia um caso bandida Em bica no caribe com o mais louca da norte Ela quer um MD do forte Vem gostosa pra fazer o job Na frente da amiga ela fode Depois paga o seu Uber pra ir embora Hoje tá boqueta Nós tá com varana infeta Peitão de silicone Boca inchada e bolsa preta Hoje tá boqueta Nós tá com varana infeta Peitão de silicone Boca inchada e bolsa Deixa ela jogar pros maloqueiro Que tá forte de dinheiro Só pra te bancar Cê pode aproveitar Férias da facu Ela prefere se envolver Com quem a chefe Cansou de estudar Ela só quer sentar Tá tacando machu tutu que pilota Me é cuxa azulada G639 Se busca você na sua casa Cê fica molhada E se passa a mãe quer ser minha sogra Sabe que nóis não tá liso Por isso ela pede presente Silicone e lipo Na madrugada se perde Ela rebola a bunda Pro nego do beat do Vito Deixa A fumaça do ar subindo Perfuma no baile com o dedo voar Desentoca o foguete da Honda Bebendo a garupa pra acelerar Seu segredo deixar no sigilo Colar com os bandidos Só pra revoar Compromisso não rola comigo Sei que seu instinto é somente gozar A gata vivendo faz por onde pra sentar no pau Se ela tá na minha eu como meme Tá tudo normal Posa no foguete sem capacete pela radial Pela radial Ah, 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 ah DJ Victor Tchau 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 Tchau